Vou fazer uma prova de cabeça amanhã. A gente tem um carro muito bom, muito bem ajustado para essa pista. Eu venci a segunda etapa do campeonato, que foi aqui. Estar largando na frente com os concorrentes pelo título atrás é sempre muito positivo. Então acredito que a gente vai ter um carro competitivo para brigar amanhã. A gente vai ter um carro.